Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano. Aqui está falando o professor Giovanni. Vamos ao Pet 1, semana 3, explicação do conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a hereditariedade e o experimento de Mendel. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho e deixe o seu like no nosso vídeo. O tema é hereditariedade, né? Primeiro, para falar de hereditariedade, nós precisamos ter em mente essa pessoa, Mendel. Então, quem foi Mendel? Gregor Mendel, um monge no jardim. Como assim, professor? Johann Gregor Mendel, ele é geralmente chamado pai da genética. Ele era um filho de uma família bem simples, mas com muito curso. Ele conseguiu concluir a universidade e após terminar ele foi para o mosteiro agostiniano. E lá ele se dedicou ao estudo, porque esse era o desejo dele. Naquela época não se falava nesse tipo de coisa, né? E aí ele foi lá e lá ele ficou ensinando física, botânica, ciências naturais, em nível secundário e universitário. Eis o homem aí. E aí ele decidiu fazer um experimento mostrando sobre essas características e a passagem de pai para filho dessa característica. E aí ele começou a fazer essa pesquisa, né? De uma década. E aí ele utilizou vários seres vias. Plantas, abelhas, ratos. Nada deu certo. E aí ele fixou nessa planta, nas ervilhas de jardim. Pissum sativum. Pissum sativum. Então, por quê? Porque ele quis utilizá-lo como sistema primário, sistema modelo primário. Aí ele as escolheu porque tem um ciclo rápido de vida, rapidamente já cresce, é fácil de plantar, rapidamente já dá sementes. E outra coisa, as características delas não se misturavam, né? Não tinha meio do caminho. A flor era branca ou roxa. A semente era amarela ou verde? Era lisa ou rugosa? A planta era grande ou pequena? A flor era axial ou apical? Não tinha meio termo, né? Então, além dessas características, ela também conseguia, ela permitia a autofecundação. Quer dizer, com a mesma planta você conseguia pegar o grão de poli e aplicar no estigma lá da planta, da flor e fecundar e dar sementes da própria flor. Então, isso auxiliava para poder descobrir linhagens puras, coisas desse tipo assim. Então, um sistema modelo é um organismo que torna mais fácil para o pesquisador investigar uma questão científica particular, com uma maneira pela qual as características são herdadas, nesse caso que é o que Mendo está fazendo. Estudando um sistema modelo, pesquisadores podem aprender princípios gerais que aplicam-se a outros organismos ou sistemas biológicos mais difíceis de investigar, tais como seres humanos. Hoje em dia, a gente tem até muito avanço com relação à genética em seres humanos, mas é pouco ainda, porque há muitas coisas que são difíceis, porque há muitos gêneros. Então, o Mendo estudou essa herança de sete características em diferentes serviços. Altura, cor da flor, cor da semente, formato da semente, formato do fruto e aí vai. Para fazer isso, ele primeiro estabeleceu linhagens de ervilhas com duas diferentes formas de uma característica, tal como alta versus baixa. Ele cultivou essas linhagens por algumas gerações até que elas fossem puras. Como assim? Elas sempre produziam descendentes idênticos, a raça de cachorro, aos genitores, para aquela característica, tá bom? Então, cruzou-as entre si e observou como as características eram herdadas. Esse é o experimento dele, tá? Então, olha as sete características que ele pegou isso. Ele está no PET, né? Textura da semente, lisa ou rugosa. Cor da semente, verde ou amarelo. A cor das pétalas das flores, branca ou violeta. Forma da vagem, inflada, com espaço entre as sementes e a casca. Ou comprimida, com a casca junto com a semente. Cor da vagem, amarelo ou verde. Posição das flores, axial, né? Onde nasce o ramo ou o terminal ou apical na ponta do ramo. Altura da planta, alta ou baixa. Então, não tinha meio termo, não tinha meio alta, não tinha amarelo escuro, verde claro. Não tinha a cor rosa. Não, não tinha, tá bom? Então, aí vamos para as gerações. O que ele fez lá, né? Primeiro, ele fez essa geração parental, que são as plantas puras. Que ele cruzou e formava descendentes com a mesma característica. Nós estamos falando de pura para determinada característica. Porque era a que ele estava analisando. Essas plantas, elas são o que nós conhecemos como mosigóticas. Por quê? Porque elas possuem os dois alelos iguais, tá? E aí, tem a geração F1. Plantas híbridas. Tá? Quer dizer, são aquelas héteros iguais. Porque pegou uma pura com uma característica pura com outra característica, cruzou e formou a F1. Que aí são héteros iguais. Porque elas têm um dominante e um recessivo. Aí formaram essas aí, que são as chamadas híbridas. Aí tem uma característica de cada uma nela. Genética, né? E aí chegou a F2. Mas aí todas ficaram com a mesma característica. Com a característica da pura. Tá? Da cor dominante. E aí na F2 ele pegou essas híbridas. Que tinham a característica só da dominante. Cruzou entre elas. Ou fez autofecundação. E aí veio as plantas que vieram a F2. Que aí 25% de um e 75% de outro. Vamos ver aqui. Então, olha lá. Ele pegou uma verde, uma amarela. Ambas puras. Cruzou. Formou as híbridas. Todas amarelas. Semente, né? Com a semente amarela. Aí pegou essas de semente amarela. Cruzou entre elas. Aí formou uma verde para três amarelas. Ou seja, 25% de verde e 75% de amarelas. Né? Além de registrar a aparência das plantas de cada geração, Mendel contava com o número exato de plantas que mostrava determinada característica. Notavelmente ele encontrou padrões de herança muito similares para todas as sete características que ele estudou. Quer dizer, todas as características tinham o mesmo padrão, né? De dominante e recessivo. Porque existem outros padrões. Depois a gente vai aprender isso mais para frente. Aí uma forma de característica, como por exemplo alta, sempre escondia a outra forma. Como por exemplo abaixo. Então quer dizer, cruzou uma alta com uma baixa pura, né? Saíram todas altas. Igual a gente viu ali agora. Cruzou a verde com a amarela. Saíram todas amarelas, né? Então a primeira geração do cruzamento saía assim. Aí ele chamou a forma visível de traço dominante. E a forma escondida de traço recessivo. Aí quando ele fala de traço, tanto estamos falando do fenótipo quanto do genótipo, né? Então, na segunda geração, depois que as plantas realizavam a autofecundação, aí ele polinizava-se mesmo, né? A forma escondida do traço reapareceria em uma minoria de plantas. Mais especificamente, sempre havia cerca de três plantas que apresentavam o traço dominante para cada uma planta que apresentava o traço recessivo. formando a razão de 3 para 1, 75% e 25%. Mendel também descobriu que as características eram herdadas independentemente. Uma característica como a altura da planta não influenciava na herança de outra, como o cor da flor ou forma da semente. Quer dizer, uma coisa não dependia da outra. Depois vai descobrir que algumas estão mais ligadas, né? Mais próximas. Mas não depende. Algumas às vezes dependem, né? Por isso que o olho azul lá do bisavô aparece no bisneto em determinado momento. Por quê? Porque o gene recessivo estava escondido ali, né? E aí está aí o exemplo aí, né? Da alta com a baixa, todas as altas. Aí três altas depois e uma baixa no segundo cruzamento. Tá bom? Aí o resultado do experimento dele. O que ele chegou? A hereditariedade das características. Quer dizer, as características são herdadas. Existem fatores responsáveis por uma determinada característica. Esses fatores são os que hoje conhecemos como genes. Hoje nós chamamos de genes. E as versões desses fatores são o que chamamos de alelo. Cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica. Cada indivíduo tem dois. Às vezes tem algumas características que tem mais de dois, né? Por exemplo, a cor do olho costuma ter mais de um par de alelos que determina, né? Aí um fator é herdado do pai e o outro da mãe. Mas sempre vai ser em par, né? Metade do pai e metade da mãe. Aí existem fatores dominantes e fatores excessivos. Existem fatores codominantes. E tem outros processos depois que a gente vai aprender também. Os alelos recessivos só se expressam quando estão aos pares. Quer dizer, a pessoa tem que estar com os dois recessivos para ter a característica. Um exemplo desse aí é o sangue O. O O, ele é recessivo, né? O gene Izinho, né? Ele é recessivo. Então a pessoa só vai ter sangue O se ela tiver os dois recessivos. Aí cada indivíduo passa apenas um fator para cada característica em cada gameta. Ou seja, divide na metade, né? Isso significa que os alelos separam-se durante a formação dos gametas. Essa é uma grande conclusão dele. E aí chegamos à primeira lei de Mendel. Também chamada de princípio da segregação dos caracteres. Ou lei da segregação. Diz que cada característica é condicionada por um parte de fatores que se separam na formação dos gametas. Tá bom? Então, obrigado pela sua atenção. No mais, beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Tchau. Até a próxima. Fique com Deus.